Acusado de matar a esposa a golpes de faca vira réu em uma ação judicial. O crime aconteceu em agosto deste ano. A vítima, Maria Ivanilde, ainda chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no pronto-socorro. O juiz da segunda vara do Tribunal de Júri, o Alisson Braz, ele recebeu a denúncia do Ministério Público Estadual e fez com que Antônio Uilamo Bezerra tornasse réu pelo crime de homicídio e tentativa de homicídio. O Uilano é acusado de matar a companheira e tentar matar a enteada, a filha da companheira dele. Ceará, como era conhecido o Antônio, vai responder a ação penal a partir de agora. O homicídio, segundo o juiz, tem os agravantes de motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e a violência doméstica. Os crimes ocorreram na noite de 17 de agosto, na residência do casal, lá na rua Santa Maria, no bairro João Eduardo II. Nós, inclusive, mostramos aqui e também repercutimos a palavra, o relato da filha, no caso a enteada do Antônio. Foi um relato bastante forte, deu para entender como foi a situação. Na ocasião, o SAMU, inclusive, foi até o local, não é? E os médicos, inclusive, informaram que ele tentou o suicídio, tentou se matar logo depois de ter matado a companheira. Essas são as informações, essa é a atualização desse caso, que ocorreu em agosto, violência doméstica, que tirou a vida da companheira do Antônio, o Uilano, Bizer. Tchau, tchau, tchau.